E hoje no Dia Mundial da Água, a BRF, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, reforça o compromisso para a redução no consumo em 13% até 2025. Vamos falar ao vivo com a diretora de sustentabilidade da BRF, Mariana Modesto. Oi Mariana, bom dia. Como é que vem esse compromisso num dia tão importante, onde a gente já vê várias mobilizações de entidades, associações do setor e vocês como uma grande representante de alimentos de proteína animal no mundo. Como é que vocês vão desenhar e fazer na prática todo esse compromisso firmado? Bom dia. Bom dia Renata, bom dia a todos. Pois é, um desafio muito grande, mas um desafio com propósito intrínseco, né Renata? Então a gente está muito feliz aqui pelo convite e poder compartilhar com vocês um pouquinho aí dessa trajetória. A gente tem observado no Brasil e no mundo, né Renata, essa crescente preocupação em relação à disponibilidade de uso de recursos naturais, né, especialmente na água. E a gente sabe também que a economia depende do recurso hídrico, né. Seja ele por uma questão de produção de alimentos, para abastecimento, saneamento e geração de energia ou mesmo nos nossos, como insumo dos nossos processos industriais. Então, no Dia Mundial da Água, a gente tem preparado aqui diversas divulgações para falar sobre as nossas práticas, compartilhar, trazendo também transparência do que a gente tem feito. Como você comentou, a gente tem um desafio que é um compromisso público, né, colocado na nossa agenda de sustentabilidade, que guia e norteia a visão estratégica da companhia e que a gente colocou um comprometimento aí de reduzir 13% no consumo de água até 2025. Sem dúvida, né, a gente tem observado aí que, apesar do mundo, 70% da superfície do nosso planeta, ele está presente com água, né, apesar da água estar presente 70%, a gente sabe que apenas 0,01% desse volume, ele está disponível para o consumo. Então, é muito importante que a gente olhe com carinho para o uso inteligente e racional da água, né, Renata? Exatamente. Além dessa questão desse compromisso, né, de redução de 13%, aí você falou em vários processos industriais e é um compromisso público. Quais outras ações, né, que fazem com que a empresa de vocês, aqui a gente sempre gosta de terça-feira exemplificar na coluna a sustentabilidade, exemplos muito positivos de companhias, de associações, enfim, produtores rurais que fazem a diferença nesse ramo, por meio de ações mesmo, e a gente gosta de mostrar isso. O que vocês desenharam e estão potencializando, que a gente observa que realmente tornou aí a companhia como uma das mais, digamos, ligadas a essa questão sustentável, a agenda ISD, que a gente realmente consegue enxergar isso para a companhia, né, quem está ali trabalhando e que lida com o setor diariamente. Quais são essas outras ações? Bom, Renata, a gente, especificamente nesse tema de água, a gente tem trabalhado intensamente aqui com diversas iniciativas, mas, sem dúvida nenhuma, a gestão e a governança, essa, ela é imprescindível quando a gente fala de compromissos, né, de metas públicas. Nós estipulamos aqui uma ferramenta interna que chamamos de ferramenta de vulnerabilidade hídrica. Ela foi desenvolvida internamente pelo nosso time técnico, com referências aí de metodologias globais, mas ela faz algumas abordagens muito interessantes. Ela tem dois olhares. O primeiro deles é o operacional interno. Então, a gente entende como que as rotinas e as atividades, elas estão sendo executadas, para a gente evitar desperdícios e melhorar a excelência dos processos. E o outro olhar é um olhar externo, que a gente olha principalmente para as bacias hidrográficas, onde a gente está inserido com as nossas operações. E por que isso é importante? Porque a gente faz uma associação, tanto quantitativa quanto qualitativa, da vulnerabilidade hídrica que a gente pode estar exposto. A gente tem que lembrar que todas as operações, sejam elas produções de alimentos ou outros tipos de empresas, a gente está situados em ambientes que a população também reside. Então, essa água é compartilhada. Quando a gente trabalha na redução, no consumo inteligente desse recurso natural, a gente, sem dúvida nenhuma, está apoiando não só o meio ambiente, mas também um apoio social para todos que estão no entorno. Então, isso é uma das formas, Renata. Sem dúvida nenhuma, controlar, medir, monitorar, registrar todas essas informações e levar isso em alta liderança. Nós temos um comitê interno que chamamos aqui de gestão de recurso hídrico, que a gente compartilha mensalmente todas as iniciativas e projetos internos da organização a nível dos nossos conselheiros. Então, essa gestão de alta liderança, com foco, com metas estabelecidas para cada unidade, sem dúvida nenhuma, reforçam e dão celeridade naquilo que a gente acredita, que é uma agenda de sustentabilidade vinculada com o que a gente fala de estratégia da companhia de longo prazo. E só para a gente fechar aqui, fora isso, os compromissos também na redução de carbono, que acaba entrando também nessa mesma esfera, né? Isso mesmo. Nosso compromisso de ser Net Zero, ele foi colocado na mesa. A gente vem trabalhando firmemente sobre ele e vai vir novidades por aí. Esse ano, a gente vai lançar o resultado dos 22 compromissos. Então, aguardem que logo, logo, vocês vão ter mais notícias sobre o que a gente vem fazendo na agenda de sustentabilidade. Perfeito. Muito obrigada. Sejam sempre bem-vindos. Foi ótimo compartilhar um pouco das ações, dos exemplos aí que vocês vêm fazendo e potencializando, sendo exemplo aí para outras companhias também nessa marca ISG. Obrigada, viu? Ótima terça-feira. Obrigada. Obrigada.